Uh, 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 uh Das quadras é o rei Simplesmente o melhor Um poço de magia Do nível Dumbledore Que vai se aposentar As botas é pendurar Mas não vamos esquecer E sim relembrar Quantos gols fenomenais Uma dádiva aos olhos de quem vê Dibris sobrenaturais Troféus pra alugar, dar e vender O belé do salão, o cara é uma entidade Um grande rei que desfilou A sua majestade, um senhor de bradou Leve ao infinito, sai da frente Que o falcão é um mito Pode se orgulhar por ver o falcão jogar Porque a nossa estrela, dá show de classe Com a doze a voar, fez juiz ao cunha que ele recebeu Vamos todos contemplar Quem para o futsal tornou-se um deus O belé do salão, o cara é uma entidade Um grande rei que desfilou A sua majestade, um senhor de bradou Leve ao infinito, sai da frente Que o falcão é um mito É um mito Sai da frente Que o falcão é um mito Você está no o salão, o cara é um mito Então, você está no o�� E aí